Parará No ano quando você faz Se chama triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda O meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda O meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho, não é preciso cantar A caixão nasce no vento, a cidade é nua Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar Moreninha linda, o meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, o meu bem querer É triste a saudade longe de você Parará, parará, parará Eu tenho meu canarinho E cantar quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho por padecer Canarinho por padecer A saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda, o meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, o meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, o meu bem querer Moreninha linda, o meu bem querer Moreninha linda, o meu bem querer Moreninha linda, o meu bem querer